Neguinho vai me zoar, que eu tô quatro vídeos com a mesma camisa, mas é porque eu aproveitei um dia que eu tive livre aqui pra gravar tudo que eu tinha, que eu podia gravar na verdade, porque não é tudo que eu quero gravar. Mas enfim, vamos pro vídeo lá. Então, hoje a gente vai falar sobre Hedge Knight. Tradução livre aí, não livre né, porque tem um material em português chamado Cavaleiro Andante. Essa série aqui, ela é originalmente um conto, um livro do R.R. Martin, que é uma pré-história pro Game of Thrones, né, que é a série que todo mundo conhece aí. Mas eu não sou o maior fã do Martin não, eu acho que, inclusive no Game of Thrones, ele tá indo bem confuso do jeito que ele tá conduzindo a história, pra minha pessoal opinião. Eu não tô dizendo que ele é ruim, eu tô dizendo que eu não gosto pessoalmente. Enfim, mas essa série aqui é bem legal, a série pré-Game of Thrones, né. Na verdade, essa série é uma série de três livros, eu só tenho as duas primeiras que saíram encadernadas pela Marvel, originalmente. Mas são três, originalmente foram três romances, pequenos, na faixa aí dos 200 páginas. Foi publicado, originalmente, em 1998, numa coletânea de romances, né, de histórias de fantasia e ficção, chamada Legend Anthology. Foi o primeiro volume, né, foi o Hedge Knight, né, o Cavaleiro Andante. A segunda edição é o Sword Sword, que é o Espada Juramentada. E a terceira edição é o Mr. Knight, que é o Cavaleiro Misterioso. Os três foram publicados nesse período, e em quadrinhos, a Marvel lançou esses dois primeiros em 2007. Já aproveitando aí o início da hype aí do Martin, né, na mídia, né. Eu, quando comprei isso, eu nem sabia, eu não tinha lido ainda os livros do Game of Thrones, né. Eu comprei isso porque é um tema que me interessa e eu gostei muito da história. Foi engraçado depois fazer a ligação entre as famílias, no caso, né, e do quadrinho com o Game of Thrones, que eu li os livros. Mas, enfim, em 2007, a Marvel lançou esses dois primeiros volumes, desapareceu por um tempo. Em 2013, uma editora chamada Jet Comics lançou aqui, fora, relançou, né, republicou essas duas primeiras edições. E a terceira edição saiu, que eu só consegui ver, encadernada, né, capa dura, porque todos esses tem capa dura e capa mole, né. Mas a terceira edição saiu só encadernada por uma editora chamada Bantan, que não é uma editora de quadrinhos, é uma editora de livros, né. Mas é o mesmo time criativo, que fez adaptação. Eu não tenho a terceira ainda, porque ela acabou de ser lançada, foi em 2017. No Brasil, ela saiu por uma editora chamada Leia. E ela saiu, as duas primeiras edições saíram, essas duas primeiras aqui, no caso, né, que foram as da Marvel. Ela saiu em 2014 e depois, em 2016, eles lançaram uma versão que eu acho que são os três volumes encadernados, como se fosse um companion, né, com todas as três edições. Se eu for deixar o link pro site deles aí, pra vocês darem uma olhada, eles têm lá o romance encadernado em os três volumes num só, e tem embaixo uma graphic novel, né, ilustrada, que também dá a entender que são os três volumes inteiros, né. Não ficou claro, vale a pena vocês entrarem em contato com eles antes de comprar. A história é adaptada do R. Martin por um cara chamado Ben Avery, que é um cara relativamente conhecido, ele fez algumas coisas de Star Trek. E o artista é o Mike S. Miller, que é um cara extremamente competente. A arte dele é bem, é boa, né, bem... é acima da média, eu diria. O traço dele é bem definido, os contrastes são bem feitos. Não é nada assim que vai explodir sua cabeça, mas é uma arte extremamente competente. Sobre a história, conta a história do Dunk e do Egg, que na verdade o Dunk é um cavaleiro andante, né, e o Egg é o escudeiro dele. Originalmente o Dunk era o escudeiro de um cavaleiro que morre no início da história, né, e ele assume o manto do cara de ser cavaleiro andante, né. E o Egg aparece na história pra ser o escudeiro dele, e mais pra frente ele tem uma relevância muito grande, vocês vão ter que ler pra saber, senão é um spoiler meio puxado aí pra eu falar. E a primeira história, ela é bem forte, porque ele arruma uma treta lá com a nobreza, os Targaryen, né, que são a nobreza que vocês sabem que são os chapa-quente lá do mundo do Martin, do Austeros, né. Ele tem um problema pra resolver a treta lá. O que eu acho legal dessa história é que ela é uma história que tem um final mais positivo do que a média, né, das histórias do Game of Thrones, né. E essa história do cavaleiro andante, né, ela se passa efetivamente 90 anos antes dos fatos que ocorrem no início do livro da série do Game of Thrones, né. São 90 anos de diferença, né. E é bem interessante a história porque mostra um lado mais light pra saga inteira. Você ambienta os personagens e as famílias e todas as tramas, você começa a entender as raízes de algumas tramas, né. Fica aí a dica, uma dica rápida. Esse vídeo aqui eu fiz por causa dos pedidos da galera que pediram aí nos comentários, do vídeo que eu fiz na lojinha lá pra Crossover Comics, né, que eu filmei essa capa da edição da Jet Comics lá, e a galera aí que nos comentários pediram pra eu falar sobre esse título. Ela foi publicada aí no Brasil desde 2016, então não é uma super novidade, mas se você não conhecia, vale a pena correr atrás. E é legal pra quem gosta de Game of Thrones, né, pra ter uma backstory, né, pra ter um background um pouco maior sobre o mundo, né, de Westeros lá. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Valeu pra assistir até aqui. Não esquece de assinar o canal, dá um like no vídeo se gostou, passa aí pros teus parceiros aí que gostam de Game of Thrones também, que não conhecem, e vamos nessa, ok? Valeu aí, Old Mansion Jits out.